O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz. Há de chegar aos corações do mal, será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de brilhar mais uma vez. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de brilhar mais uma vez. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de brilhar mais uma vez. Será queimada a semente, o amor será queimada a semente. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. O sol há de brilhar mais uma vez. O sol há de brilhar mais uma vez, queimada a semente. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de er потреб만, seja threaten을 dropping muitas mais deleben. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de brilhar mais uma vez. енерale muitas. Obrigado.